É bem provável que você já saiba a minha opinião sobre planos de previdência privada. Se você ainda não sabe, vou deixar aqui em cima um cartãozinho para um vídeo sobre uma polêmica da previdência privada. Mas muitas pessoas falam de planos de previdência e realmente, em alguns casos específicos, existem algumas vantagens. Mas a grande maioria das pessoas só falam da vantagem do PGBL, que é aquele benefício fiscal de você poder abater parte da sua renda em relação à declaração do imposto de renda e utilizar essa diferença para investir em PGBL. Mas poucas pessoas falam sobre o VGBL e os benefícios que existem no investimento em VGBL. Se você quer saber se vale a pena investir em VGBL e quer saber os principais benefícios desse tipo de investimento, assista esse vídeo até o final, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui é Rafael Seabra, do blog QueroFicarRico.com e autor do Quero Ficar Rico, livro mais vendido do Brasil na semana que ele foi lançado, de acordo com a revista Veja. Eu estou gravando o vídeo de hoje para falar se vale a pena investir em VGBL. Antes, eu já peço para você se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, você vai lá, clica, se inscreve e assim recebe todos os vídeos, todos os próximos vídeos que eu vier a publicar no canal a partir de agora. Vamos falar um pouquinho hoje sobre VGBL. Quando a gente fala de previdência privada, apesar de ter uma opinião bem forte sobre esse tipo de investimento, existem em alguns casos específicos planos que são realmente vantajosos para você. Mas a grande maioria das pessoas só falam da previdência privada em termos de benefícios em relação àquele benefício fiscal de você poder abater 12% da sua base de cálculo do imposto de renda e assim pagar menos imposto de renda e com essa diferença poder investir nesse plano. E falam que isso é a grande vantagem dele. Mas essa vantagem é específica do PGBL. O VGBL não tem essa vantagem. Se o VGBL não tem essa vantagem, qual seria a grande vantagem? Por que valeria a pena investir em VGBL? É sobre isso que quero falar hoje. A primeira grande vantagem está relacionada à tributação. O formato da tributação funciona para os dois planos. Mas no caso do VGBL, a tributação incide apenas sobre a rentabilidade do plano. Enquanto no PGBL a tributação incide sobre o patrimônio total, sobre o valor dos seus aportes mais os juros ao longo do tempo, no VGBL essa tributação incide só sobre a rentabilidade. Assim como na maioria das aplicações financeiras de renda fixa. No Tesouro Direto, por exemplo, quando você paga imposto de renda, é sobre a rentabilidade. No VGBL isso também acontece. Em relação ao PGBL, essa já é uma grande vantagem que o VGBL tem. Uma segunda grande vantagem do VGBL é para uma questão de planejamento sucessório. Por que isso é uma vantagem? Porque muitas vezes, no caso de falecimento, o recebimento do dinheiro, o recebimento do patrimônio vai encontrar dois problemas. A primeira é a burocracia, porque você vai ter que passar todos os seus bens por uma questão de inventário. Vai ter que contratar um advogado. Aquele dinheiro pode levar algum tempo para sair, principalmente se tiver alguma briga entre redeiros. Isso vai causar algum tipo de problema. A segunda questão é o pagamento do Imposto sobre Transmissão de Casas, Mortes e Doações, que é o ITC-MD, mas dependendo do estado pode ser ICD. Enfim, tem um nome para cada estado. Mas é aquele imposto que você tem que pagar para transmissão de bens após a morte de alguém. A primeira questão é que esse imposto muitas vezes é de 4%. Se você tem um imóvel de 1 milhão de reais para passar, só para poder fazer a transferência você teria que pagar 40 mil reais. Você tem que pagar 40 mil reais de um dinheiro que você teoricamente não tinha para receber um bem. Tudo bem, vai ser bastante valioso, mas muitas vezes isso causa problema na questão da transmissão de bens, na questão da sucessão. No caso do VGBL, esse dinheiro não entra no inventário se não tiver nenhum tipo de briga. Se tiver tudo certinho, a discriminação dos beneficiários estiver certinho, na proporção correta, esse dinheiro em até 30 dias está disponível para a família. Está disponível para a esposa, para o esposo, para os filhos, para quem quer que sejam os beneficiários. Mas isso facilita muito nessa hora do planejamento sucessório. Pelo menos para uma parte da renda, ela está imediatamente disponível para resolver qualquer que seja o problema. Aqueles problemas mais avergenciais que podem ocorrer no primeiro momento e o resto ficaria para o caso do inventário, que pode levar bem mais tempo. Até para essa questão do planejamento sucessório, pode ser sim uma boa opção você optar por o VGBL. Você paga, no caso, menos imposto de renda que o VGBL e ainda tem esse benefício de planejamento sucessório. Se você tem, no caso da sua declaração de imposto de renda, se você não faz ela completa, que é aquele tipo de declaração que se beneficiaria daquele benefício fiscal dos 12% que acontece com o VGBL, o VGBL seria a modalidade mais adequada para você, para quem faz uma declaração simplificada, para quem é muito jovem e nem declaração faz, ou, por qualquer motivo, é empresário e recebe grande parte da renda, não como prolabório ou salário, mas como dividendos em que você é isento da declaração de imposto de renda... Para esses casos mais específicos, um VGBL poderia ser uma boa opção. Por que eu falo poderia ser? Porque ele, por si só, não garante que vai ser um bom investimento. Porque além de você entender se esses benefícios se aplicam a você... Se você tem a idade, se você tem a questão do planejamento sucessório, se é a questão do imposto de renda, você vai conseguir deixar o dinheiro por mais tempo... Além de você se adequar a todos esses benefícios, você tem que, ainda por cima, escolher um bom plano. E aí, escolhendo um bom plano, vem sobre todas aquelas dicas que eu já dei sobre Previdência Privada. Você tem que escolher um plano que tenha uma baixa taxa de administração, até 1% ao ano. É uma taxa aceitável. Talvez um pouquinho mais, se o desempenho do fundo for muito acima da média. E aí a gente já está falando da exceção da exceção, tá? É bem importante você ficar atento à taxa de administração e também à taxa de carregamento. Essa é fundamental. De nada adianta, por exemplo, você fazer esse investimento com foco no planejamento sucessório para economizar 4% de imposto quando você está pagando 5% de taxa de carregamento. Todo o dinheiro que você coloca, 5% já vai embora. Você vai investir mil reais por mês e 50 reais já fica na mão da seguradora. É muito importante que o plano que você escolha não tenha essa taxa de carregamento na entrada. E se tiver algum tipo de taxa de carregamento na saída, seja daqueles que são regressivos. Quando você deixa o dinheiro por mais de 4 anos, não tem a taxa nenhuma, por exemplo. Tem vários planos que têm isso. Até 48 meses, se você fizer o resgate, você vai ter que pagar uma taxa a mais. Depois desse prazo, você não tem mais taxa a pagar. Nesse caso, se você quer investir com foco no longo prazo e passar pelo menos 10 anos naquele investimento, essa taxa vai ser relevante para você. Você não teria que pagar essa taxa. Então, é muito importante ter esse discernimento de não só entender os benefícios para se encaixar em qual deles você seria melhor para o seu caso. Não existe um melhor plano PGBL ou VGBL. Você tem que ver primeiro caso a caso. Depois de identificar se o seu caso é melhor para o PGBL ou para o VGBL, você tem que escolher um bom investimento. Com baixa taxa de administração, sem taxa de carregamento e com essas taxas de saída totalmente sob controle. É muito provável que você não vai encontrar esse bom plano no seu banco. Um bom PGBL ou um bom VGBL geralmente estão nas grandes seguradoras. Então, se você pesquisa um pouco no mercado, você vai ver que existem grandes seguradoras que são bem estruturadas, que têm renome e ainda assim oferecem planos com taxas muito mais baixas. Taxa de administração mais baixa, sem taxa de carregamento e com taxa de saída totalmente sob controle. E aí sim, nesse caso bem específico que geralmente envolve aplicações iniciais bem mais altas, pode ter um caso ou outro que você consiga uma taxa mais baixa. Mas via de regra é para quando você tem pelo menos 100 mil reais para investir no primeiro momento ou para quando você tem pelo menos mil reais para investir por mês. Então são planos que não estão acessíveis a qualquer pessoa. São pessoas que têm uma renda bem acima da média. Se você tiver nesse caso, se encaixar nessas condições, um VGBL pode valer a pena para você. Caso contrário, seria um PGBL. Mas eu ouso dizer que para a grande maioria das pessoas, esses planos podem não fazer tanta vantagem por conta da baixa valor inicial para aportar que vai incorrer em altas taxas. E para esses casos específicos, eu acho que o Tesouro Direto, principalmente aqueles títulos de longo prazo atrelados à inflação ou ao IPCA, seriam mais vantajosos num primeiro momento. Num momento de acumulação de patrimônio, de construção de riqueza, de acumulação de renda para a aposentadoria. Então, se você quer saber mais sobre como planejar a sua aposentadoria, para não depender só do INSS, para você saber como salvar a média da sua aposentadoria com todos esses problemas de INSS, de reforma de previdência... Se você não cuidar do seu dinheiro, se você ficar dependendo só do INSS ou até de um plano de previdência do seu próprio banco, é muito provável que você venha a ter problemas no futuro. Então, se você quer saber mais sobre como lidar com essa situação, como salvar sua aposentadoria, eu vou deixar aqui abaixo um link para uma aula gratuita e exclusiva sobre como salvar sua aposentadoria antes de que seja tarde demais para você saber qual o melhor investimento, onde você investir, onde você não investir e o que você deve fazer. Então, você clica no link que está aqui abaixo e escolhe o melhor horário para você, dia e horário para você assistir essa aula... É uma aula de pelo menos uma hora e meia. E aí você vai saber muito mais sobre qual o melhor tipo de investimento para você complementar a sua renda lá na aposentadoria. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clica no curtir e no joinha para você não fazer nada, mas para mim faz toda a diferença. Depois de curtir, compartilhe também. Se ele for útil para você, ele certamente vai ser útil para outras pessoas. Se você tiver qualquer dúvida ou quer dar até uma sugestão para um próximo vídeo ou deixar alguma crítica, caso você ache que eu falei alguma coisa errada, deixe um comentário. Aqui abaixo do vídeo também tem uma caixa de comentários onde você pode deixar seus comentários. Sempre tem muitos comentários. Eu leio todos e tento responder a maioria. Então, vai lá e deixe seu comentário também. E por fim, mas não mais importante, se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho que diz inscrever-se. Você clica nele. Depois você clica no sininho e assim você vai ser notificado, você vai ser avisado sempre que um novo vídeo for liberado e eu libero pelo menos dois vídeos por semana. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.